Fala galera gremista, dia do Grêmio, dia do Grêmio fazer aí o seu dever de casa. Vai ser complicado contra Ipiranga e Derechim, mas eu acredito aí que nós vamos conseguir se classificar para a final do Campeonato Gaúcho 2023. Existem várias especulações, principalmente pela dúvida com relação a Cristaldo. Vários jogadores já estão fora, né? Dois aí nas suas seleções e as lesões, mas o Renato Gaúcho está entrenado e treinou bem durante toda a semana e existem algumas possibilidades. O que interessa é que, independente do jogador que entrar em campo para fazer a função aí do Vilaçante, do Carbarro, do próprio Cristaldo, vai ter o apoio da Modena e Massa. O Grêmio já superou situações contrárias por diversas vezes e também com situações como está acontecendo agora, com falta de jogadores, por lesão e por aí vai. O torcedor gremista acaba entendendo nesses momentos que mais do que o seu gosto, né? Por determinado jogador, o que interessa nesse momento é apoiar o Tricolor e eu tenho certeza que o Grêmio vai em busca dessa grande vitória. São dois resultados que o Ipiranga joga, a vitória e o empate, o Grêmio tem que vencer com diferença de dois gols, né? Por um gol de diferença acaba indo para os pênaltis e aí complica um pouquinho porque vira a loteirinha. O Tricolor está aí, embalado, estádio lotado e a gente vai para um grande jogo com méritos totais do Ipiranga e do Eixim que chega aí para o segundo jogo muito vivo e botando emoção no campeonato. Tamo junto, aquele abraço sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio.